Oficina e Autopeças BJ. Tudo que o seu caminhão precisa em um só lugar. Peças, acessórios, serviços de mecânica, elétrica, funilaria e pintura, posto, mola, mangueiras, hidráulicas, alinhamento e balanceamento para caminhões a laser, desempenho de eixo, para-brisa e vidros em geral, serviço de scanner e guincho 24 horas, Avenida Poços de Caldas, número 80, telefone 3623-1400.